Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com mais um videozinho para vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem com vocês?